Olá, aqui é o professor Roberto Medeiros e hoje a gente vai ter mais uma aula do curso de segurança do trabalho e nosso foco hoje é técnicas de apresentação em SST. Então essa é mais uma aula aqui da rede de ensino CETEPs para você. Essas técnicas de apresentação nós já estamos analisando elas nas aulas anteriores. Nós já falamos sobre planejamento, nós já falamos sobre preparação e hoje essa aula a gente vai falar sobre treino, sobre a importância de treinar. Então você que quer ter uma apresentação impactante, você que quer fazer a diferença aí na empresa ou no ambiente de trabalho, na empresa que você for entrar ou mesmo na que você já está, presta atenção nessas aulas porque elas podem fazer uma grande diferença para você. Lá no planejamento a gente falou da importância de organizar. A gente vai fazer uma CIPAT, vai fazer uma CIPA, vai fazer um curso de CIPA, um curso de NR6, um curso de prevenção a combate de incêndio. Planejamento. Segunda parte, preparação. Se prepare, defina qual é a sua ideia central, defina qual o problema, qual é a solução, motive as pessoas para agir. E agora a gente entra numa parte muito importante que é o treinamento. Treinamento para quê? Para você conseguir, a hora que chegar no tão esperado dia, você conseguir o quê? Apresentar o que você definiu que iria apresentar. Então o treinamento é essencial dentro desse processo para você ter uma apresentação de alto nível. Então vamos lá. Treinamento. Primeiro item que eu gostaria de destacar e que eu quero que você anota aí também, aqui a gente vai ter várias dicas sobre linguagem corporal, tá? Por quê? Quando a gente está treinando, é muito importante o treino. Porque quando a gente chegar lá na hora do vamos ver, tiver 30 pessoas te assistindo, 50 pessoas te assistindo, 100 pessoas te assistindo, quantas pessoas forem, é muito importante o treino. Por quê? Porque o treino, no momento de pressão, onde todo mundo está te olhando, quanto mais você treinou, mais vai conseguir ser natural aquilo. Porque toda essa pressão, toda essa pessoa te assistindo, toda essa ansiedade, ela faz com que a gente, às vezes, dá os brancos, às vezes a gente esquece das coisas que tinha para falar, ou do que estava programado, ou às vezes perde a noção do tempo, perde a noção de todos os fatores. E aí é importante a gente estar preparado, a gente estar treinado para a hora que chega ali, tá? O atleta de alto desempenho, ele faz isso, ele treina, 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 talvez para quê? Uma competição que vai durar 10 segundos, 1 minuto, ou alguns minutos, é muito rápido. E ele passa horas, dias, meses, às vezes anos, treinando para conseguir chegar naquele momento. Pega o exemplo, um corredor olímpico, corredor de 100 metros, quanto tempo ele precisa treinar para chegar ali nos 10 segundos dele e fazer ali o show dele ali? É muito tempo treinando antes. Então é a mesma coisa quando a gente falar de apresentações em segurança e saúde do trabalho. Então, tome muito cuidado com a sua linguagem corporal, porque a forma como a gente se posta, a hora que a gente vai conversar com as pessoas, quer seja numa palestra, quer seja num diálogo de segurança, quer seja num curso, ele fala muito sobre a gente, fala muito a nossa linguagem corporal. Porque se você olha uma pessoa, e essa pessoa está assim, ó... Ela está transmitindo uma informação, não tá? Aquela pessoa que sempre se ora, ela sempre está cabisbaixa, ela não está demonstrando confiança, ela está com medo, ela está insegura. É automático, isso se transfere para as pessoas. Então, tome cuidado com a linguagem corporal. Não é que você precisa ficar com o nariz empinado também. Mas tenha uma postura ereta, firme, puxa a barriga, respira fundo e encara a sua assistência. Às vezes tem medo, às vezes a gente vai ficar com medo, às vezes a gente vai ficar nervoso mesmo, mas vai com o nervosismo, vai com medo, encara aquilo. Encara como se fosse a sua melhor apresentação, como aquilo significasse muito, todas as vezes, como aquilo se fosse você ganhar um campeonato. Então, vai lá, não tenha medo. Quando a pessoa vai com medo, ela já perdeu já, porque ela já está com medo. Então, pense que as pessoas que estão te assistindo, elas querem que você se dê bem, que dê tudo certo. Roberto, raciocina o seguinte, às vezes as pessoas me perguntam, Roberto, o que você faz para você vencer esse medo de falar em público? Às vezes dá uma tremedeira, você fica ali ansioso, o que tem que fazer para vencer isso? E uma das coisas que ajudam muito a gente nesses momentos é assim, se coloca no lugar da pessoa que está assistindo. Imagina que você está assistindo, aí você está vendo o apresentador do palestrante e ele está dando uma gaguejada e ele esqueceu que ele tinha que falar. Você como espectador, pelo menos eu como espectador, a gente quer que a pessoa se ache, que ela se dê bem ali na apresentação dela. Você não quer que ela se perca. Por quê? Porque eu também estou ali com o meu tempo, dedicando o meu tempo para escutar aquela pessoa. Então, eu quero que ela faça da melhor forma possível. Então, pense isso, as pessoas não estão contra você, elas estão a favor, a maior parte está a seu favor. E ela quer que você vá bem. Então, lembre-se disso, lembre-se disso para você ser mais confiante, para você estar ali querendo transmitir o máximo possível de informações para as pessoas. Você já se planejou, você se preparou, você treinou. Então, não tem como dar errado e se der errado, as pessoas estão torcendo para que dê certo, para que você vá bem. Então, lembre-se da sua linguagem corporal. Tem uma linguagem corporal abrangente, expansiva, receptiva. A gente vai dar o treinamento, fica lá com o braço cruzado. Está fechado, está fechado. Então, se abra para as pessoas, abra para receber, abra para passar as informações para as pessoas também. Isso é algo que é importante e que vai ajudar muito para você se aprimorar e melhorar, cada vez mais, as suas apresentações em SST. Então, o primeiro item, linguagem corporal. Gravou aí? O segundo item no treinamento que eu gostaria de destacar para vocês é Vale a pena treinar? Eu coloquei até a foto de um corredor aqui. Quem corre sabe que não é fácil. Na verdade, não é fácil praticar nenhum tipo de atividade física. Exige esforço, exige dedicação. Qualquer esporte que você for fazer. Você tem que ter opinião para levantar da cadeira e ir fazer alguma coisa. Mas, será que vale a pena treinar? Será que vale a pena quando você vê lá a pessoa que ganhou a medalha de ouro? Ou quando a pessoa, não precisa nem ganhar a medalha de ouro. Mas, quando a pessoa tem uma saúde boa, tem mais disposição. Não vale realmente a pena ela se esforçar na sua atividade física para depois ela ter um resultado físico, onde ela vai se sentir bem? Quem já passou pelo processo de treinar, de sair do sedentarismo, não sabe como é gratificante, como é bom quando a pessoa treina. Então, é a mesma coisa quando você for fazer uma apresentação. Você vai fazer uma apresentação? Treina! Pega o espelho, espelho mesmo. Vai lá, põe o espelho e fala na frente do espelho. Fala na frente do espelho como se você estivesse falando para 100 pessoas, para 200 pessoas. conversa, não fica, sabe aquele negócio de ficar lendo slide, lendo as fulas? Não faz isso não. Para isso que serve o treinamento. Coisa horrível. É você ir em um treinamento, onde a pessoa está lendo só um papel, ou só está lendo as informações que está passando nos slides. Lê, todo mundo sabe ler, vai ler lá e pronto. Seja diferente, tenha um diferencial. Se supere, vá para outro nível. Então, treine para você chegar lá e você saber o que você está falando. Dá gosto de escutar uma pessoa que sabe o que está falando. Agora a pessoa está lá gaguejando, nem treinou. Estou tirando do meu tempo para escutar uma pessoa que nem treinada, nem foi lá estudar, nem foi pesquisar sobre o assunto que ela está falando. E agora está lendo esse papel aqui na minha frente? Então, sabe, vá para outro nível. Quando você estiver atuando, pense nisso e não esqueça de treinar. Porque vale a pena, vale a pena você treinar para você ter uma apresentação prestimosa, uma apresentação que dá gosto de assistir. Beleza, pessoal? Chegamos então no final aqui da nossa quarta aula. Esse foi o nosso terceiro ponto aqui. Agora a gente vai para o quarto e para o quinto ponto na última aula. E não perde, porque está sensacional esse assunto aqui. E se você aplicar o que a gente está estudando aqui, pode ter certeza que você vai ter uma apresentação fenomenal aí na sua empresa. Te espero na próxima aula. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.